Música Serei só tua, somente tua Podes ver, amor Serei só tua, somente tua Minha vida, meu amor Pode o mundo me oferecer Um outro homem Serei só tua, somente tua De mais temer A você, meu amor Serei só tua, somente tua Podes ver, amor Serei só tua, somente tua Minha vida, meu amor Pode o mundo me oferecer Um outro alguém Serei só tua, somente tua Te mastiquei E quando a idade já com saudade Me disseram então Que eu não errei Sempre te amei de coração Eu pensaria De cabecinha Bem branquinha Direi assim Serei só tua Até o fim Tchau 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 Tchau